Muitos têm olhado, nada enxergado, procurado, não encontrado Alguém que possa ajudar e com sabedoria direcionar Mostrar os porquês da vida e o sentido de estar, de estar vivo aqui Deus quer revelar seus segredos, pra trazer a alegria de viver Ocupar o vazio do seu coração e trazer a paz cada vez mais Muitos têm olhado, nada enxergado, procurado, não encontrado Alguém que possa ajudar e com sabedoria direcionar Mostrar os porquês da vida e o sentido de estar, de estar vivo aqui Deus quer revelar seus segredos, pra trazer a alegria de viver Ocupar o vazio do seu coração e trazer a paz Cada vez mais tem poder pra mudar o tempo Levantar ou derrubar reinos E quer te fazer feliz E quer te fazer feliz E entregar o presente da salvação Deus quer revelar seus segredos, pra trazer a alegria de viver Ocupar o vazio do seu coração e trazer a paz Cada vez mais Deus quer revelar seus segredos, pra trazer a alegria de viver Ocupar o vazio do seu coração e trazer a paz Cada vez mais A paz Ocupar o vazio do seu coração eند A paz